Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmara, Theo. Opa! Beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer o nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos aqui para fazer uma investigação a pedido de um espírito. A gente foi fazer uma investigação aonde a mulher que faleceu, que foi o rapaz que morava nessa casa, tirou a vida dela. Ele namorava, passando uma casa aqui na outra, é aqui uma colônia. E ele morava nessa colônia, ele namorava a filha dessa mulher que ele tirou a vida. E ele estava com muito ciúme dela, porque ele se namorava desde pequeno. Desde pequeno que eles namoravam. E cresceram namorando, só que chegou um certo ponto que ela não quis mais o namoro. Queria terminar com ele, entendeu? E ele ficou muito revoltado, xingou ela. Depois ele queria voltar e ela falava, Você me xingou na hora, eu fui honesta com você, e você me xingou, ficou bravo. Então, já não conheço mais você. E ele ficou revoltado, ele tinha ciúmes dela, ele não podia ver em lugar nenhum. Se estivesse conversando com alguém, ele já ficava nervoso. E a gente, no lugar onde ela faleceu, onde a mãe dela faleceu, aliás. E ela também levou um tiro. Ele entrou dentro de casa bravo, pegou a arma do pai dele, foi lá. Entrou dentro de casa bravo, atirou na namorada, na ex-namorada. E a mãe veio desesperada, estava saindo do banheiro, veio desesperada para ajudá-la. Levou um tiro também, né, na cabeça. Só que a moça, né, não faleceu. Mas a mãe dela faleceu. E a gente foi lá para ajudar esse espírito, né? Se você não assistiu o vídeo, eu vou deixar o link aqui abaixo, tá bom? E a gente foi lá para ajudar esse espírito da mãe dela, que eles disseram que a casa era assombrada, que a colônia ficou assombrada, né? E ela disse para nós ajudar ele. E ela confessou para nós que ela fazia intriga da filha com o namorado, porque ela queria que ela namorasse o dono da fazenda. Porque o dono da fazenda era apaixonado por ela, gostava dela. Então, ela já pensou o contrário, né? Quero que a minha filha case com o dono da fazenda, né? Mas ela foi fazer uma intriga para que eles não ficassem juntos, ele ciumado. Acabou tirando a vida da mãe da moça, né? A moça sobreviveu, mas a mãe não. E ela confessou, ela não tem arrependimento, pediu perdão e pediu para mim vir aqui ajudar ele. Que ela escuta os gritos dele. Então, a gente vai passar. Uca 2, e se der presença, nós vamos fazer aí um spirit box e oferecer ajuda para esse espírito, né? Que também, por mais que ele era ciumento, ele também foi vítima aí da contenda aí da própria mãe da menina. Eu espero que vocês tenham entendido, tá, gente? Porque a gente tem que dar uma resumida, então, se a gente não pode contar toda a história, senão nós ficamos aqui uma hora, igual a gente ficou lá com o rapaz contando para nós. Quem contou para nós, foi o... Nós paramos na estrada com o rapaz que anda de bicicleta, né, amor? Sim. E perguntou para ele, já que ele anda por aqui de bicicleta, se ele conhecia aí aonde ele estava indo fazer a investigação. E ele disse que sim, e também contou para nós aqui a história dessa colônia, né? Que aqui era uma fazenda, e essa tragédia aconteceu. E a gente veio aqui oferecer ajuda. Então, por todo respeito que nós estamos aqui, não é para afrontar, é para ajudar. E se você é novo no canal, e ainda não é inscrito e quiser ir fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, e me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição. Vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição, é meu canal secundário, junto com meu filho, a gente agradece todo o coração. Vou falando aqui, gente, para ir adiantrando, né, porque assim, viu? É diferente, é igual a casa de lá, porque as casas de colônia é igual, gente. Mas aqui tem outras coisas, né? Ó, tem pedaço de berço, desses berços antigos, né, amor? Ó, tem o sinão. Tá dando o sinão. É mato também? Será que foi aqui que ele atirou, viu ele mesmo? Então. A gente não sabe aonde, né, gente? Tudo isso também não sabe aonde. E as casas são todas iguais, né, cara? Tem uma diferença pouca, né? A outra lá tem muito mato, não é para nós vermos, mas com certeza o banheiro é uma mesa. Agora dá para ver, mano. É. Essa aqui já não tem muito mato que tem a outra, né? E os corpos são iguais. Porque é uma comunhão, eles moravam assim, um pertinho do outro. Agora vocês veem aí, gente, o que acontece. Deu sinal também. Que o espírito confessou para nós que foi ela que fez a contenda e ela acabou perdendo a vida, né? Contenda não é bom. Vamos pegar o espírito de bó, que é o que é isso da mão. Vamos pegar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer ajuda? Claro. Quero. Você pode me dizer o seu nome? Valdeci. Valdeci? Valdeci. Valdeci, você pode me dizer se foi você que tirou a vida aí da sua ex-sogra e tentou tirar a vida da sua ex-namorada? E tirou a sua também? Sim, sim, foi ele. Valdeci, nós estamos aqui para te ajudar. E há pedido da sua ex-sogra que você tirou a vida. A Zefa. A Zefa, ela pediu para mim vir te ajudar. Porque ela disse que escuta os seus gritos aqui. Ajuda. 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 Isso quer dizer que ele grita porque ele quer ajudar. Ajuda. E você se arrepende do que você fez? Com certeza você se arrepende muito, né? Sofre. Viu? A gente sofre. Você tem muito sofrimento aqui, né? A gente sabe que você está aqui sofrendo. A gente sabe que você sente dor. E é sem cessar a sua dor, né? Olha só. A gente não pode tirar a vida, né? Valdeci, você quer dor aqui? Nossa, amor. Eu ouvi andando aqui. Achei que eu ia ver ele. Valdeci, se você quiser se materializar, pode se materializar. Você quer aparecer para mim? Valdeci? Valdeci? Eu pedi para ele aparecer, mas ele está com a cabeça toda insegurentada. Valdeci? Você fica o tempo todo assim, nesse sofrimento? Amor, ele está agonizando. Triste. Eu não consigo. Sim. Ele está agonizando. É muito ruim ver isso. Então, nem olha para lá, amor. A gente está aqui para te ajudar. A gente está aqui para te ajudar. Eu pedi para materializar porque eu vi que você estava andando, né? Então, escutei os seus passos. Eu quero te ajudar. Eu sei que foi um momento de desespero. E você se arrepende, né? Sim. Sim. Eu... Ai, meu Deus do céu. Calma, calma. Eu estou bem apunhada. Eu não gostei de ver, não. Tá? Por mais, gente, que a gente pede para ver e ver nessa situação, é muito, muito difícil. Viu que um ato de desespero acontece? Valdeci, eu vou te ajudar. Não estou aqui para te julgar. Se você tem arrependimento, você sabe que você vai para tratamento, né? Você vai para tratamento. Sim. Sim. Então, nosso anjo, a nossa mentora vai encaminhar você. Tá bom? Consegue ver ele? O anjo? Mentora? Eu. Vejo. Viu? Minha cabeça está latejando agora. Sim. E minha cabeça ficou assim, latejando. Então, é isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você, tá bom? Você responde se você quiser. Quando você pegou a arma e foi até lá para tirar a vida dela, a intenção era mesmo tirar a vida dela ou na hora... Se não era a intenção, por que você pegou a arma e foi até lá? Assustar? Assustar? Assustar, será? Você queria assustar ela? Isso. Ele queria assustar ela. Tinha que passar um medo, né? É. E na hora... Na hora do nervoso lá, e que ela correu, estava nervosa e você acabou? Disparei. É. Disparou a arma. E depois a mãe dela foi ajudar ela? E você? Valdeci? Ela? Culpada. Ah, a mãe dela era culpada. Bom, não vou ficar fazendo muitas perguntas, não. Já sei o ano também, né? Que... Que você faleceu, né? E... Valdeci? É em 60? Porque ela tinha falado em 60, né, amor? É. Feliz. Isso. Quem tirou a vida no mesmo dia? Tirou a vida no mesmo dia. A gente vai ajudar você, tá bom? Você... Se arrepende do que você fez, tudo isso? E... Sim. E... Você quer pedir perdão? Pra Deus. Pra Deus. Pra ela? Ela quem? A sua ex-namorada? É. Mãe? E você... Perdoa a intriga aí que a sua sogra, a sua ex-sogra fez? Perdoa ela? Perdoa. Perdoa. Então, ó. Nós vamos deixar um copo d'água e uma vela pra você, tá bom? A vela significa a luz pra você que tá na escuridão. E a água é a pureza que mata a sede. Isso é só um símbolo. E que você siga em paz, porque agora você vai pra tratamento, né? E entender aí o outro lado, porque ele ficou preso aqui. Uhum. O outro lado da vida que é o tratamento, porque pelo que ele fez, gente, com certeza é tratamento. É mesmo? E ele tá arrependido e olha quantos anos ele tá aqui. Não é mesmo sofrendo? Então, vamos pegar a água e a vela, né? Para ajudar ele. Eu e você, né, mãe? A gente... Eu e o Teu, a gente não salva ninguém. Só quem salva é nosso Deus, que é digno de toda honra e toda glória. Mas nós chegamos aqui para ajudar. Entender o que aconteceu. Tá bom? Sempre falo isso nos meus vídeos, para as pessoas entenderem isso, tá bom? Porque só quem pode salvar é nosso Deus. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Valdeci, né? Ele se arrependeu, tá muitos anos sofrendo, houve uma intriga, né? Que incentivou tudo isso. Ele já era uma pessoa ciumenta. Mas ele se arrependeu, tá sofrendo aqui desde 1960. Olha só quanto sofrimento, né? E ele vai para tratamento agora, para se redimir de tudo que ele fez. Ele vem sofrendo há muitos anos. E a gente vai ajudar ele em oração. Eu, vocês e o Teu. Que nosso anjo e nossa mentora vai encaminhar a ele. E não esquece que eu amo vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Pai nosso, no céu, no céu, santo é o Teu mundo. O Teu reino, buscamos Tua vontade seja feita. Valdeci, ainda tem presença de Espírito aqui? Pedindo aí a confirmação da nossa mentora, se ele conseguiu ir para tratamento. E agradecido ao nosso anjo e à nossa mentora. Que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês. E agradeço a todos.